Pois é, Andrew, muito bom dia pra você, bom dia a todos acompanhando o SBT Comunidade. A gente já inicia, então, trazendo várias informações de agressões que aconteceram neste final de semana. Vou te contar que parece que a bruxa estava solta, viu? E neste caso, que aconteceu no bairro Bela Vista, Andrew, o homem de 38 anos, ele faqueou a companheira dele de 46. De acordo com as informações, eles estavam mesmo na residência. Houve uma discussão, eles entraram em luta corporal e o homem, por ser mais forte, ele conseguiu pegar uma arma branca, uma faca. E ele desferiu um golpe na mulher. O corpo de bombeiros, ele foi chamado pra atender a socorrência e encaminhou a mulher para o hospital pra receber todo atendimento. A polícia militar também foi acionada porque agressão à mulher é crime, infelizmente, vem acontecendo sempre. E aí o bonitão, deixa eu te contar, Andrew, ele achou que não estava bom. Quando a polícia chegou no local, ele começou a desferir chutes em um dos policiais. Ele partiu pra cima dos policiais em um momento lá que ele veio em direção à guarnição. Ele até colidiu com a parede, levou um corte aqui na região dos supercílios também e também na região da bochecha, viu? Ele precisou ser imobilizado por conta, então, desse ferimento. Ele foi levado para o hospital pra receber atendimento, viu? Mas estava bastante alterado, agressivo e, infelizmente, por conta também da ingestão de bebidas alcoólicas. A gente sabe que essa questão aí da bebida, que às vezes a gente noticia, não tem nada a ver com agressão à mulher. Porque tem muita gente que consome a sua bebida e consegue ficar quietinho no seu canto, respeitando o outro.